Não perdi a coisa que é bala, se importa a cara é caro Esses cara é fraco, não cola comigo, sabe que sou mestre, se escorre perigo O buchadão insano, o movimento liso, três capas, deitei, nem vou ter preciso Livre o know-how, sabe que já era, passou na minha frente, é tiro e queda É só HS, minha gangue não erra, falar que é hack, já se desespera Inimigo já treme, se vê minha skin, quitando do lobby mais fácil pra mim Com o squad mais brabo, nunca tô sozinho, nem tenta a sorte, sabe que é seu fim Mais brabo e a coisa tem, camp tem mais de cem Pensa essa tag tem, se esquete ela também Mais brabo e a coisa tem, camp tem mais de cem Pensa essa tag tem, se esquete ela também Dima nunca falta, play patrocinado, querendo que eu tenha o invejoso Eu mato, tô sempre no hype, quem é o mais gemado? Só com minha conta, compro com seu vibe De Angelical, camisa de time, barbinha não falta, tô pronto pro crime Pensa que é fácil, não me subestime, nunca foi sorte, meu trabalho existe Desacreditou? Hoje tá fudido, me pedindo vaga Falar que eu sou mito, se mata famoso, clipa, manda vídeo Pouco outro squad achando que eu risco Minha história não para, eu sei que vou longe Acusando, tô por danar pro meu bonde Se o maior do mundo, meu sonho não some Humildade e respeito, essa é nossa fonte Mais brabo e a coisa tem, camp tem mais de cem Pensa essa tag tem, se esquete ela também Mais brabo e a coisa tem, camp tem mais de cem Pensa essa tem, se esquete ela também Não pide a coisa que é bala, se bota a cara é capa Não pide a coisa que é bala, se bota a cara é capa Não pide a coisa que é bala, se bota a cara é capa Não pide a coisa que é bala, se bota a cara é capa Yeah, yeah